Compreendente Saiu! Praíra! Praíra! Chegou! Caramba! Saiu! Pasada por desenhoExculo! Pasada por tudo para fazerhaltense! Espero mais experінhõesi! Conceptualmente por países da Globo, ou seja, faíam... Masada porAlright! Ad 일�o préma da sensei! Disse o nossoCDE tonto dentro do lado da través do Sul. Um, 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 um. Um, 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 um. Caraca! Pegou, pegou. Ah, moleque! Traido! Será que não dá? Calma! É uma garota Olha aí o bruto Vou tirar ele aqui Vamos soltar Pegou o outro Que beleza, rapaz Outra traíra, tá cheia de traíra aí A minha não bora, senão tinha sido ela Abre a boca, garoto Foi a minha Traíra Colega caiu Deu pro caralho Tá, garota Traíra Tá, garotinha Tá, garota Bela traíra aí, ó Brutona Olha aí Tá bruta Aí Tá, garota Hello Oh, my Olha lá, garota Tem um negócio batendo aqui pra terra Tá, garota Tá, garota Tá, garota